O que vai existir aqui é uma questão de aceitar ou não aceitar nenhum. Olha aqui quantos números rosa do deserto. Pateando pela fluta e futura e o seu vidão fazer um videozinho para vocês, né gente? Bora dar uma olhada nas ruzeiras. Olha essa o chá. Tem roseira para todo gosto. Amarelinha, rosa, vermelha, amarela. Aqui é uma luta continuante. A gente trabalha com a empresa para tentar, porque é muito ruim. Aqui nessa central, a gente vai brigar. Aqui é uma luta que eu tenho. Aqui era vermelha, essa rosa aqui eu tenho. Aqui é uma luta que está colocando o endereço. Aqui é um aplicativo para a previdora. Que coisa lindão, né? Gente, que coisa lindão, olha. Escolha a opção. Ah, por baixo, vai rolar, vai rolar assim. Olha, o Flamengo está colocando o resto de comida no meio da rua, tal, tal, e dá o número. Pega aquele do processo. É melhor do que ele chegar lá e falar para ele que ele não está mesmo? Não vale a pena. Não vale, não. Vai, você vai tirar e minimizar. É. É isso mesmo. Eles estão tentando se abraçar. Isso é dar uma direita, né? Linda, né? Linda, 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 linda. É, o outro vai morrer. Vai preparar o bichinho. É bonito, viu? Para quem faz aquela lacada, fica bonito, né? É, fica lindo, é. Olha, não tem um rosa, não tem um rosa. Não tem um rosa, não tem um rosa. Não tem um rosa, não tem um rosa. Não tem um rosa. Não tem um rosa. E lá, não tem um rosa. Não tem um rosa. Não tem um rosa. Não tem um rosa. Tava bem. Agora está a porta pulitada, né? O natural. Loga que chega. Mas, eu fiz. Eu não fiz. Ela fez uma seita. Não me envia nem a seita. Mas... Aí vai surgir demais. Está... Então, é. A primeira parcela. Com 30% de desconto E a segunda parcela Fica somente para 2022 E não para por aí Aqui temos a promoção Meu amigo é show Indicando que eu não era Que ele estava esquecendo Pois sua madrinha Recebeu em prejuízo Vai se dar o trabalho Tá Ali ó Oh meu Deus Agora eu amei do Amara É quanto é a roupa do deserto Ai a roupa do sol Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Aí eu passo Mais calma Tá bom Eu vou na roupa do deserto É que ela tem o nome É ela tem lá Eu vou acendido A gente tem o nome Que bonito Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Deserto Muita voceira Onde é o nome Eu tô aqui Onde é? Onde é? Tudo certo? Onde é? Onde é? Tchau, tchau. Tchau. Olha, é, que lindas, olha. Que coisas mais lindas, pessoal. Curte, comenta, compartilha. Aqui fica na Avenida Central, do Junto do Ceará. Você que mora aqui perto, quiser vir dar uma olhada nas plantas da Dona Layane. Elas têm plantas de todas as qualidades, gente. Olha que coisa mais linda. Olha que lindas, 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 lindas. E aí, olha que lindas. Olha que lindas, olha que lindas. Olha que lindas. Colabore. 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 A gente vai embora no Rio, mas aí eu vou, a gente vai virar mais, só vou amanhã à noite. Aí sábado tu tá aqui, né? Eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver. É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar e venha nos fazer uma visita. A Avenida Central no Conjunto Ceará. Tudo de lindo para o seu jardim. É isso aí. É isso aí.